Oi amigos, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Day, este aqui é o Blog by Day. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Esse daqui é o Gohan, né? Que perdeu o timing da abertura. Já foi! No vídeo de hoje eu trago pra vocês o gorrinho favos de mel, uma receita que está há anos lá no nosso site, mas muitos amigos não viram e sempre que eu faço essa peça pra presentear alguém, pra doação, eu gosto muito dessa receita, é muito simples, vocês me pedem um vídeo passo a passo pros iniciantes, então, aqui está. Aqui no seu vídeo estão aparecendo informações que você precisa para tricotar essa peça junto comigo, como amostra, medidas finais, tamanho, tem vídeo de ajuste aqui no canal caso você queira tecer esse gorro pra outros tamanhos e a receita escrita fica no nosso site euamotricô.com.br. Gosta do meu trabalho, quer apoiá-lo, ter receitas exclusivas todos os meses, acesse euamotricô.com.br barra jardim. No Jardim de Novelo tem conteúdo, ó, bastante, muita coisa legal que eu faço todos os meses pros apoiadores do meu trabalho. Curta esse vídeo, comente, compartilhe com seus amigos que amam fazer tricô, chame todo mundo pra cá, segue a gente no Instagram também, que tem muito conteúdo além do nosso canal no YouTube, pegue as agulhas e vamos tricotar! Olá, família Blog By Day! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Passo a Passo. Hoje eu vou utilizar o fio Hobby Baby Kids da Círculo. Todas as informações sobre ele estão na receita escrita. Caso você tenha curiosidade, eu estou utilizando o tom amarelo bem clarinho. É a cor número 802. Eu vou retirar a parte interna do novelo. E eu tenho aqui agulhas de 3.5 milímetros circulares de 100 centímetros. Se você quiser, essa receita também pode ser feita em agulhas retas tradicionais. Qualquer dúvida, pergunte. Vou retirar essa parte do novelo. E vou começar fazendo a montagem dos pontos pelo método tradicional ponta longa. Como eu vou costurar a peça na parte de baixo, eu vou deixar assim, olha, umas quatro voltinhas, três voltinhas, antes de começar a montagem. E aqui é propriamente dita a parte que eu começo. Então, dei um bom espaço de fio pra você começar a sua montagem, pra ter material suficiente pra costurar a lateral do gorrinho. E eu começo a montagem de 74 pontos. Aqui está o segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. 71, 72, 73 e 74 pontos. O restante do material da minha montagem, o fio que vai pra lugar nenhum, pra que a gente não se confunda, eu vou enrolar ele aqui nos meus dedinhos, só pra diminuir essa distância da ponta da agulha. Esse passo, gente, ele é opcional pra você, tá? Você não precisa fazer isso se você não desejar. Então, eu vou enrolar aqui, dando algumas voltinhas bem firme, porque esse material, ele pode se distorcer e começar a atrapalhar o nosso trabalho. Então, preso aqui, bem mais firme. E eu vou começar agora na primeira carreira. Então, se você tá com a agulha reta, é só girar pelo lado do direito. E a gente vai iniciar a primeira carreira, que é eu fazendo uma barrinha dois por dois com ponto de borda, que eu vou manter em meia. Então, eu vou fazer um pontinho em meia. E depois eu repito, dois meias, dois tricôs. Então, eu vou fazer dois pontos em meia e dois pontinhos em tricô. Gente, desculpem o Gohan latindo ao fundo, tá? Eu tricoto literalmente num container no nosso jardim e ele late muito. Então, eu repito, dois meias e dois tricôs. Dois meias e dois tricôs. Por toda a minha carreira. Nos últimos cinco pontos da carreira, nós vamos terminar com dois pontos em meia. Dois pontos em tricô. E um ponto em meia. Esta é a nossa primeira carreira. Giro, vou pra carreira número dois pelo avesso. Que é uma carreira em que a gente vai acompanhar os pontos. Então, eu vou fazer aqui um tricô de borda. E depois eu repito o asterisco da mesma forma. Então, dois meias... E dois tricôs. Por toda a carreira. E nos últimos cinco pontos da segunda carreira, a gente também termina da mesma forma. Dois pontinhos em meia, dois pontinhos em tricô. E o último ponto é também em tricô. Esta é a nossa barrinha dois por dois. A gente vai fazer ela por oito carreiras. Então, a gente vai repetir a primeira e a segunda carreira... Pra que a barrinha cresça até chegar na carreira número oito. Eu vou tecer e volto pra mostrar o resultado. Esse é o resultado da nossa barrinha dois por dois, depois de oito centímetros. Agora, o que a gente vai fazer é passar pro desenho. A primeira e a terceira carreira são todas em ponto meia. Então, aqui, basta você fazer da primeira até a última carreira do trabalho, todos os pontos em meia. A carreira número dois é pelo lado do avesso. Nela, nós vamos fazer o primeiro ponto em tricô e o segundo ponto em meia. Na sequência, temos um asterisco. Vamos repetir fazendo quatro pontos em tricô... E dois pontos em meia. Vou mostrar mais uma vez. A gente repete quatro pontos em tricô... E dois pontos em meia. Por toda a carreira. Nos últimos seis pontos da carreira número dois, nós vamos concluir fazendo quatro pontos em tricô. E você vai ficar com dois pontos no final da carreira. A gente vai concluir fazendo um ponto em meia e um ponto em tricô. A carreira número três, eu já mostrei pra você. É uma carreira em que todos os pontos são em meia. Portanto, eu vou tecê-los pro lado de cá e a gente volta pra carreira número quatro. Para a carreira número quatro, a gente vai iniciar fazendo o primeiro ponto em tricô e o segundo também em tricô. Na sequência, temos o primeiro ponto em tricô. Na sequência, temos o asterisco. Então, vamos repetir por toda a carreira. Um ponto em tricô, dois pontos em meia... E três pontos em tricô. Eu vou repetir mais uma vez pra você. Então, nós repetimos pela carreira. Um tricô, dois pontinhos em meia... E três pontos em tricô. E assim, a gente repete por toda a carreira. Nos últimos seis pontos da quarta carreira, nós vamos concluir fazendo um tricô... Dois pontos em meia... E os três pontos finais são três pontos em tricô. Agora, a gente retorna pelo lado do direito e nós vamos repetir as últimas quatro carreiras pro nosso trabalho crescer na altura. Eu fiz aqui com você uma repetição. Eu farei um total de onze repetições até a peça ter pelo menos quinze centímetros totais de altura e volto pra mostrar o resultado pra você. E aqui estão as repetições finalizadas. Eu queria mostrar pra vocês a medida, tá bom? Que esse aqui é um gorrinho pra recém-nascido. Que não vai ficar muito apertado. A gente tem na altura... Dezoito e centímetros e meio, tá bom? Dá pra colocar dezenove centímetros, porque a gente ainda vai fazer um topozinho. E nós temos na largura... Trinta e seis e meio, né? Trinta e sete centímetros, né? Trinta e sete centímetros. Tá enviesando, tá entortando umas partes pra dentro? Então, tem trinta e oito, se a gente for contar a peça realmente toda esticadinha, bonitinha, assim. O que nós faremos agora é diminuir o topo. E para isso, pelo direito, vamos fazer uma carreira com diminuições. Na primeira carreira, nós vamos fazer o primeiro ponto em meia. E fazer dois pontos juntos em meia nos próximos pontos. Então, dois pontos juntos em meia. Dois pontos juntos em meia. Dois pontos juntos em meia. Se você precisar, tem vídeo aula dessa diminuição aqui no nosso canal. E assim eu continuo por toda a minha carreira. Cheguei nos últimos sete pontos da carreira. Nós vamos terminar com dois pontos juntos em meia. Dois pontos juntos em meia. Dois pontos juntos em meia. E um meia. Giro o meu trabalho. E agora, pelo lado do avesso, eu vou colocar mais diminuições pra facilitar a costura do topo. Vamos fazer o primeiro ponto em tricô. E repetir. Dois pontos juntos em tricô. Dois pontos juntos em tricô. Dois pontos juntos em tricô. E assim nós vamos continuar por toda a carreira, fazendo agora a diminuição como dois pontos juntos em tricô. Se você precisar, temos também vídeo aula dessa diminuição aqui no nosso canal. Nos últimos cinco pontos da carreira, vamos concluir com dois pontos juntos em tricô. Dois pontos juntos em tricô. E um tricô. Giro novamente o trabalho. E agora, nós vamos finalizar o topo do nosso gorrinho. Eu vou pegar uma tesoura e a gente vai cortar o nosso fio. Deixando aproximadamente material suficiente só pra começar a costura. Então, a gente vai cortar. Pegar uma agulha de mão. Desculpa, uma agulha de tapeçaria. De mão é a de costura. Essa aqui é uma agulha de tapeçaria. Vamos passar o fio que a gente acabou de cortar. Notem que eu não arrematei o gorrinho. E agora, eu vou passar todos os pontos de dentro da agulha pra agulha de tapeçaria. Basta pegar todos os pontinhos dessa forma. Depois de ter alguns na agulha de tapeçaria, a gente puxa o fio. E continuamos fazendo isso. Como se o nosso gorrinho fosse um grande fuchico. Nós temos um vídeo aula aqui no nosso canal de como finalizar gorros. É a mesma forma que eu vou utilizar aqui nesse projeto também. Peguei todos os pontos na parte de cima. Posso guardar a minha agulha de tricô. E agora, eu vou soltar o fio inicial. Pra que a gente possa ter o material pra costurar de baixo pra cima. E a gente vai fazer a mesma coisa. Colocar esse fio dentro da agulha de tapeçaria. Vamos dobrar o gorrinho ao meio. E fazer a costura pelo direito do nosso projeto. Vou aproximar pra que vocês possam ver. Mas nós temos vídeo aula de costura aqui no canal, caso você queira aprender. E a gente vai fazer a costura aqui no canal, caso você queira aprender. E a gente vai fazer a costura aqui no canal, caso você queira aprender. E a gente vai fazer a costura aqui no canal, caso você queira aprender. E a gente vai fazer a costura aqui no canal, caso você queira aprender. E a gente vai fazer a costura aqui no canal, caso você queira aprender. E a gente vai fazer a costura aqui no canal, caso você queira aprender. E a gente vai fazer a costura aqui no canal, caso você queira aprender. E a gente vai fazer a costura aqui no canal. E a gente vai fazer a costura aqui no canal. E a gente vai fazer a costura aqui no canal. E a gente vai fazer a costura aqui no canal. E depois que a gente termina a costura A gente volta o gorrinho pelo lado do direito E como vocês podem ver, olha, a costura fica perfeita É importante lembrar também Que esse gorrinho pode ser decorado com pompom Eu acho que fica muito bonitinho E nós já temos vídeo aula aqui no canal De como fazer um pompom Então se você desejar, o link tá na descrição do vídeo Se você não vê, comente que eu mando pra você O link do pompom Eu vou fazer um pompom pro lado de cá E eu quero agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui Obrigada pelo seu carinho Pela sua atenção A gente se vê no próximo passo a passo Não esqueça de curtir, comentar E compartilhar esse vídeo Um abraço e até a próxima Bem amigos, eu vou ficando por aqui Como vocês sempre perguntam A blusa que eu estou utilizando é um blusão masculino Que eu confeccionei no Jardim de Novelos Esta peça tem receita aqui no nosso canal do Youtube Qualquer dúvida, comenta Que eu mando os links pra você, tá bom? Vou ficando por aqui Tem mais playlist aqui no nosso canal do Youtube De acessórios, peças pra bebê Gorrinho, coletinho, calça, manta, sapatinho, luvinha Tem muita coisa Então se você quiser continuar tricotando peças pra bebê Visite também o nosso site Um beijo gigantesco E a gente se vê no próximo vídeo Até lá E aí E aí E aí E aí E aí